Mês de maio, mês do dia das mães, e como presente pra você e para sua mãe, as empresas vão fazer pagamentos de dividendos. Quer saber quais são essas empresas? Então fica comigo nesse vídeo. Já temos um calendário de pagamentos de dividendos. Vou mostrar na tela do meu computador, mas antes eu vou te pedir aí, deixe o seu joinha, que é muito importante para mim e para você e para nós aí crescermos juntos. Vamos lá, mês de maio de 2021, algumas empresas vão se repetir, logicamente, como é o caso aqui de Itaú Unibanco, porque ele paga mensal. Mais uma aqui, Bradesco, olha só, no dia 3 vai pagar Itaú, M Dias Branco, Bradesco, Itaú entra X Dividendo, que é o nosso Itube 4, Itube 3 também. Aqui, Telefônica Brasil, Avivo entra em X, Cielo X, Porto Belo X, essa data X é a data que você tem que ter o ativo na carteira para fazer juros ao próximo pagamento de dividendos. Porto Belo e Localiza. Foi no dia 3, dia 3, bastante, bastante empresa, né? Dia 4 são apenas 3, Minas Máquina, Trisul e Bradesco. Já para o dia 5, Amazônia, essa empresa aqui você já conhecia, empresa Amazônia. JBS também no dia 5, Banco Pã no dia 5. Aí no dia 6, pagamento de juros Bampara e P, açúcar, pão de açúcar e pão de açúcar entram em X. Aqui, pagamento aqui da B3, olha só, B3 paga no dia 7, LAV no dia 7 e QUERO QUERO dia 7. Vamos ver aqui qual o valor de B3 e SA3. Eu não vou ver todas para o vídeo não ficar longo. B3, vamos ver o valor aqui embaixo, vamos ver, olha só, 39 por ação. Olha só, um valor bem legal. Se você tiver ações aí, então, já sabe que vai receber 39 centavos. Aí tem outras informações aqui. Reserva acumulado no valor de 58 por ação. Então, tem um valor aqui em cima de 38 e aqui embaixo ele repete um valor um pouco maior. Beleza, vamos voltar para ver as outras. Vamos descer aqui, aí a gente já vai para a próxima semana, semana do dia 10, que Santander entra em X dividendo. Quem paga é MRV. No dia 12, pagamento de Grendene, fábricas de chinelo. Unicasa e Engie Brasil entra em X dividendo. A Engie costuma fazer um pagamento muito bom. Então, ela está entrando em X aqui para pagar numa outra data, uma data mais para frente. Dia 13, paga a Trevisa, Trevisa, Cielo. Porto Belo paga, Porto Belo também. Uma vez e Porto Belo é dividendo, a outra vez é juros sob capital próprio. Depois, dia 14, Banco Pan vai fazer o pagamento. Dia 17, Even, uma construtora. Alias, Kisona. Dia 20, Totus e Odontopreve. Dia 21, Transmissão Paulista, EMAI e Localiza. Vamos ver aqui a Transmissão Paulista. Transmissão Paulista, Isacetep. Olha só, R$1,60. Um valor muito bom, hein? Muito bom mesmo. Aqui é R$0,80 por ação e depois tem mais R$0,79. Vamos voltar. Então, a ISA vai pagar dividendos e também dividendos, duas vezes. Aí, no dia 23, a STET. Vamos ver quanto que vai pagar a STET. R$0,03 por ação ordinária e preferencial e R$0,1 para cada ação e unit. Então, é um valor pequeno, né? Pequenininho, podia ser mais. A gente sempre quer mais dinheiro. Vamos voltar. Então, já falamos da STET. Boa vista. STET não, é ASTET. Metal Leve paga no dia 28. Shoes, Unicasa e Unicasa no dia 28. Aí, aqui do dia 31, temos uma data Memorial Day, lá dos Estados Unidos, ninguém mais paga. Destas aqui, as que costumam ser ótimas pagadoras é a Transmissão Paulista, é a Engie. A Grande, ele não costuma pagar muito, não. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Olha só, a Grandene. Se bem que vai pagar um valor bom, ó. Valor bruto de R$0,50 por ação. Aqui embaixo, ele fala um outro valor. Valor bruto de R$0,12 por ação. E aqui, R$0,38 por ação. Por que tem esses valores diferentes, gente? A gente tem que parar para ler o que são esses pagamentos, tá? Não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas, essas informações tem no site, aqui que eu estou vendo, é dividendobr.com. Tem a agenda lá. Beleza, vamos voltar. Aqui, vamos escolher mais uma, aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ver. Qual que você escolhe? Qual que você quer que eu me aprofunde? Comenta aí embaixo. Vamos ver. Banco PAN. Vamos ver aqui, Banco PAN. Aí, ele vai entrar em X. Vamos ver alguma que vai pagar. MRV. Vamos ver quanto que MRV vai pagar. MRV Engenharial. Vai pagar R$0,27. R$0,27 por ação. Joia. Vamos voltar lá. Só mais uma, tá? E a gente vai caminhar aqui para o final do vídeo. Localiza. Localiza a empresa de locação de veículo. Localiza a renta, cara. A última vez que eu aluguei um carro foi pela movida, porque eu sou acionista de movida. Então, vamos privilegiar a movida. Ó, que valor de R$0,02. É um valor pequeno também. Pequeno esse valor não é muito, não. Localiza. Vamos voltar. Então, essas foram as ações que vão fazer pagamento no mês de maio. Esta agenda é importante para a gente se programar e reinvestir os dividendos. Nesta fase de formação de patrimônio, eu julgo muito legal você reinvestir os dividendos. E como que faz isso? É automático? Não. A maioria das vezes cai na sua conta, lá na sua corretora. E aí você junta com mais um dinheiro que você ia aportar e compra tudo na ação que você quiser. Por exemplo, você aporta R$1.000 por mês. E nesse mês você vai receber R$500. Você junta os R$1.000 que você ia aportar, mais os R$500 que você recebeu e aporta R$1.500 numa outra empresa ou na mesma que pagou. Isso daí não importa muito. O que importa é você aumentar os patrimônios. Lembrando que os dividendos são pagos com base na quantidade de ações. Então, quanto mais ações você tiver, mais dividendos vai receber. Gostou? Então compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos. Lembrando, gente, que eu vou deixar conteúdos aqui embaixo. Tem o curso também como investir. Clica lá que tem coisa boa para você. Bora ganhar dividendos.